Eu sou de Deus, meu irmão Aceitei a Cristo e não vou negar Minha vida está com Ele, nele eu posso confiar Ele me libertou desse mundo de horror Vou declarar bem alto, eu sou do Senhor Dou glórias a Ele pelo que Ele fez por mim Hoje eu sou lavado pelo sangue e carmezim Eu sou cristão e tenho sede de adorar Vou mostrar pro mundo inteiro que hoje eu posso gritar Que eu sou de Deus, sou de Deus, meu irmão Eu sou de Deus, eu sou de Deus, meu irmão Tenho a marca da promessa e Ele no coração Eu sou de Deus, eu sou de Deus, meu irmão Que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou Que eu sou, que eu sou, que eu sou de Deus Eu sou do Senhor, dou glórias a Ele pelo que Ele fez por mim Hoje eu sou lavado pelo sangue e carmezim Eu sou cristão e tenho sede de adorar Vou mostrar pro mundo inteiro que hoje eu posso gritar Eu sou de Deus, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou Eu sou de Deus, meu irmão Tenho a marca da promessa e Ele no coração Eu sou de Deus, que eu sou, que eu sou, que eu sou, que eu sou Obrigado, meu Deus, por me livrar desse mundo E poder declarar bem alto Eu sou do Senhor Adeus, mundão Hoje eu sou de Deus Atenção, atenção, povo de Deus Vamos glorificar e colocar o joelho no chão Pra papai do céu mandar vitória Isso é dupla honra Glorifique aí, meu irmão Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando E as vitórias eu vou conquistando Vou sempre dando glória e de joelho eu vou orando E as vitórias eu vou conquistando Oh, de joelho ora Oh, dá um glória e glória Fica aí, que papai do céu manda vitória De joelho ora, ou dá um glória e glória Fica aí, que Jesus manda vitória De joelho ora, ou dá um glória e glória Fica aí, que papai do céu manda vitória De joelho ora, ou dá um glória e glória Fica aí, que Jesus manda vitória Glória e fique aí, que eu já estou glorificando aqui Aleluia! Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Cristão que é cristão tem que glorificar Colocar o joelho no chão e também orar Por sempre dando glória e de joelho eu vou orando E as vitórias eu vou conquistando Por sempre dando glória e de joelho eu vou orando E as vitórias eu vou conquistando Oh, de joelho ora, oh, dá um glória e glória e fique aí, que papai do céu manda vitória Oh, de joelho ora, oh, dá um glória e glória e fique aí, que Jesus manda vitória Oh, de joelho ora, oh, dá um glória e glória e fique aí, que papai do céu manda vitória Oh, de joelho ora, oh, dá um glória e glória e fique aí, que Jesus manda vitória Não é que papai do céu manda a vitória mesmo? Que maravilha, meu Deus! É, meus irmãos, como a própria palavra diz Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor Então vamos descer pro culto, povo de Deus Vamos descer pro culto, você vai gostar Ouvir a palavra do Senhor Jeová E lá tem cura, lá tem fogo e tem unção Vamos descer pro culto, acompanhado dos irmãos Vamos descer pro culto, você vai gostar Ouvir a palavra do Senhor Jeová E lá tem cura, lá tem fogo e tem unção Vamos descer pro culto, acompanhado dos irmãos E lá no culto você vai contra a vitória E lá no culto você vai contra a resposta Lá no culto o enfermo vai ser curado o irmão Ser batizado no nome do Senhor Vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos se alegrar Porque na hora certa a sua bênção vai chegar Vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, você vai gostar Ouvi a palavra do Senhor Jeová E lá no culto o enfermo vai ser curado o irmão Vamos ser batizado no nome do Senhor Vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos celebrar Vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, vamos descer pro culto, meu irmão Que a sua bênção, ela vai chegar Me der bênção, papai Deixe de falsidade, isso não é coisa de cristão Domingo tá na igreja, segunda tá no mundão Deixe de falsidade, isso não é coisa de cristão Domingo tá na igreja, segunda tá no mundão Você pode enganar seu irmão, seu pai, sua mãe, até o bastão da sua igreja Mas a Deus você não engana não Vem dupla honra Deixe de falsidade, isso não é coisa de cristão Domingo tá na igreja, segunda tá no mundão Deixe de falsidade, isso não é coisa de cristão Domingo tá na igreja, segunda tá no mundão Você tá assim ó Você tá assim ó Com pé na igreja, um pé no mundão Pé na igreja, um pé no mundão Ou saiba que assim você no céu não entra não Com pé na igreja, um pé no mundão Pé na igreja, um pé no mundão Ou saiba que assim você no céu não entra não Com pé na igreja, um pé no mundão Pé na igreja, um pé no mundão Saiba que assim você no céu não entra não Pé na igreja, um pé no mundão Pé na igreja, um pé no mundão Saiba que assim você no céu não entra não Faça sua decisão, venha pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz O mundo não traz nada, não te faz bem Você tem que tá com o pé na igreja ou tu também Faça sua decisão, venha pra Jesus Ele é o caminho, a verdade e a luz O mundo não traz nada, não te faz bem Você tem que tá com o pé na igreja ou tu também Aí sim você tá bem Vem, 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 vem Com o pé na igreja ou tu também Vem, 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 vem Aí sim você tá bem Vem, 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 vem Com o pé na igreja ou tu também Vem, dupla honra, solinho abençoado Isso é DH, me dê bênção, papai Vamos descer pro fundo, povo de Deus Dupla honra passando, o fogo descendo Isso é DH Sim, é pra balançar Onde a dupla honra passa O fogo cai, meu irmão Vai pregando o evangelho É para toda essa nação A dupla honra, onde passa A dupla honra, onde passa A sua unção vai pregando o evangelho A dupla honra, onde passa Vai demanda a sua unção Vai pregando o evangelho É para toda essa nação A dupla honra, onde passa A sua unção vai pregando o evangelho E você tá louvando, você tá adorando Você tá exaltando o nome santo de Jesus E você tá louvando, você tá adorando, você exaltando E você tá louvando, você tá adorando, você tá exaltando O nome santo de Jesus Você tá louvando, você tá adorando, você exaltando É pra balançar aí, povo de Deus Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Alegria, meu irmão A dupla honra, onde passa Vai derramando a sua unção Vai pregando o evangelho É para toda essa nação A dupla honra, onde passa A sua unção vai pregando o evangelho A dupla honra, onde passa Vai derramando a sua unção Vai pregando o evangelho É para toda essa nação A dupla honra, onde passa A sua unção vai pregando o evangelho Você tá louvando, você tá adorando Você tá exaltando o nome santo de Jesus Você tá louvando, você tá adorando, você exaltando E você tá adorando, você tá exaltando Você que tá adorando, o nome santo de Jesus Você tá louvando, você tá adorando, você exaltando Solinho abençoado, dupla honra passando E o fogo descendo É o forró abençoado Me dê bênção, papai Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto